A chuva registrada na noite de segunda-feira fez estragos na região dos Jardins Kennedy e Horizonte, em Campo Mourão. O asfalto da Rua Santa Cruz, entre as ruas Belém e Curitiba, cederam e parte foi arrastado com a força da água. Já no final da Rua Rocha Pombo, além dos danos no asfalto, esse morador teve o muro arrancado. A água invadiu as casas do quintal e as famílias ficaram isoladas. Pois é, aqui veio o temporal forte, muita boca de lobo entupida, chegou no final da Rua Rocha Pombo aqui, as boca de lobo não deram conta da água porque está tudo entupido, cheio de mata, a rua virou aqui que saça pura. E aqui no pátio da prainha aqui, onde está o matagal triste, que até ladrão, bandido, pode se esconder aqui com coisa roubada, até usar droga, inclusive falar, do lado da minha casa. E o rapaz ergueu aqui, aterrou o quintal aqui do lado da prainha aqui e prejudicou o muro aqui. Eu tinha falado para ele mexer no muro aqui, fazer um muro de arrima aqui, que ia prejudicar e estourar aqui, e a erosão ia entrar tudo dentro da minha casa. E foi o que aconteceu, demorou a mexer. E agora, inclusive no final da Rua Rocha Pombo aqui, devido ter feito, quando eles estavam mexendo, há dois anos atrás mexendo na rua aqui, no final da Rocha Pombo, devido ter feito uma galeria aqui, para a água correr dentro da galeria, sair para o esgoto e ir para baixo. E foi pedido para eles fazerem, eles falaram que não, que deixaram a rua tudo torta, protegeram a frente da casa, mas não protegeram o fundo. E acabou prejudicando, entrando água dentro do quintal do vizinho e estourou o meu muro. Quais foram os seus prejuízos aqui com relação a essa grande enxurrada? O prejuízo foi do muro, que caiu tudo aí, inclusive morreu um cachorro afogado na água. Foi muita água que entrou para dentro da casa aqui. Tivemos que estourar o muro para lá de baixo da casa da minha tia, para a água poder descer para baixo. Porque senão, perigoso, até as crianças da gente morreram afogados. Foi muita água que desceu para baixo. Agora eles arrumam 10, 15 vezes a rua aqui, não tomam providências, não fazem um serviço bom de uma vez só, um serviço honesto, que é para fazer uma vez só. Fica correndo 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Foi pedido asfalto para eles fazerem um pedacinho de asfalto para a gente aqui. Eles tomam providência, não fazem asfalto. Se tivesse feito asfalto ou tivesse feito a galeria, acho que não tinha causado esse prejuízo aí. O morador reclama da falta de infraestrutura para escoar a água da chuva. Do lado de fora, na rua, uma carroça foi arrastada e ficou debaixo das pedras e o lixo. O munícipe pede providências. Arrancou o asfalto, só que desceu só a parte do asfalto, da rua, da frente da casa dos outros, não chegou a atingir o quintal meu aqui. Atingiu o quintal porque o bloco de lobo chegou no final, a água não tinha para onde correr, então eu estou dentro da minha casa. O que você pretende fazer agora? Pretendo tomar providência, ver se tem como, caso a prefeitura dê uma ajuda para a gente aí, para a gente ver o que a gente faz com esse quintal aqui, porque não tem condições de ficar assim. Até inclusive o Fábio veio aqui na parte da manhã aqui hoje, e daí disse que daqui dia 20 que vai poder mexer aqui, que trazer uma máquina para arrumar a rua. Isso não pode acontecer, você acha que a gente é peixe para ficar nadando? Se dá outra chuva dessa aí, claro, não tem mais problema ainda. Pode levar as casas para baixo e tudo. Quer uma providência. É, tem que tomar providência, resolver isso aí para a gente, fazer uma galeria na esquina ali, ou fazer um pedaço de asfalto aí. A gente paga o asfalto, mas a gente quer um lugar sossegado, um lugar tranquilo aqui, né? A gente paga o imposto, tudo certinho, do terreno para tomar uma bagunça dessa aí. A gente paga o imposto, tudo certinho, do terreno para tomar uma bagunça,